Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Quinta-feira, uma quinta-feira fale um pouco diferente, o mercado aí está estourando na alta, Bitcoin sobe 10.79% enquanto o ouro cai. Eu avisei pra vocês que isso poderia acontecer, joga o mercado para cima, Ethereum subindo 7%, Solano subindo algumas polegadas, BNB subindo 6.28%, Avalanche subindo muitas criptomoedas, subindo Polygon, Matik chegando a 1,37$, depois vocês vão falar que eu não avisei que ela vai bater 1,86$. E as demais criptomoedas do mercado subindo um pouco mais forte, subindo bastante, a gente tem criptomoedas subindo 60% na alta e a gente vai bater esse papo sobre tudo isso. Só ontem de a noite para agora de manhã entraram no mercado 80 bilhões de dólares de market cap, são 76 bilhões de volume, mercado chega a 1 trilhão e 100 de valor de mercado, é muita grana pessoal. Bitcoin domina todo o mercado com 42.7%, Ethereum 18.5%, maior alta para a top 100 aqui nas últimas 24 horas. Fica a cargo da Optimus que sempre sobe muito essa criptomoeda subindo 18%, Dix subindo 14%, tem aí OKEx subindo 15%, Loop subindo 15%, Apto subindo 13%, entre The Sandbox e RDN subindo 13% e por aí vai, uma briga aí, Fenton subindo mais 10%, essa Fenton também gosta de subir bastante, hein? Destaque para outras coisas, o índice de medo e ganância entra na região de ganância pessoal, depois de muito tempo chegamos na região 62, o mercado aí pode valorizar bastante, a gente vai ainda conversar sobre o Bitcoin, como eu falei com vocês e venho falando já há um tempo, o ouro quando ele começa a cair, ele distribui dinheiro para os outros ativos, como Bolsa de Tecnologia da Nasdaq, S&P 500, as ações do S&P 500, e também distribui o dinheiro para onde? Para o nosso querido Bitcoin, tá pessoal? Este aqui é um gráfico do ouro versus o Bitcoin, tá? BTC ouro e você vê que o BTC tá subindo e o ouro tá caindo, o ouro é o vermelho, o BTC é o azul, veja que o BTC tá subindo aí a capitalização enquanto o ouro cai, o que isso é importantíssimo, tá pessoal? Para o Bitcoin, a distribuição e saída de capital do ouro diretamente para o Bitcoin. Aqui a gente tem o início de start de um bull market, que são sete sinais aí que esse cara que para mim criou um dos melhores indicadores do Bitcoin, tá falando que vai dar um start aí para a nova alta do Bitcoin, vamos ver se realmente ele vai bater aí e esse, mais uma vez, ele acertou todas as grandes altas do Bitcoin, tá? Então eu sigo ele faz muito tempo, faz cinco anos que eu sigo ele, o plano B, agora o indicado dele ficou verdinho da última vez que ficou desta maneira aqui, desta forma aqui, ele explodiu para alta, depois fez o mesmo movimento certo? E a gente tá vendo aí o mesmo movimento de oportunidade, será que nós estamos partindo para os 100 mil dólares depois de tudo isso que aconteceu? Eu sou o Romário, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa o like, já torne-se um inscrito aqui do canal, tá? A gente vai dar uma analisada agora no gráfico do Bitcoin, ver o que que está acontecendo, os indicadores do Bitcoin estão aí explodindo aí na alta, o MACD, o RS, estocais, todos apontam para cima e subindo o Bitcoin, veio para romper o topo, já está rompendo o topo que eu falei com vocês, vai tentar romper o canal aí para desenrolar uma alta um pouco mais forte. Mas eu vou começar pelo gráfico mensal, pessoal, acho que a gente deve dar uma grande atenção aí ao gráfico mensal, porque ele vai contar uma história para vocês que é muito legal, o fevereiro aí subindo, tá? Enquanto o gráfico mensal não perder nenhum fundo agora, nós vamos abrir meses de alta. E aí você fala, que isso, Romário? Meses de alta, meses de alta, pessoal, a gente quebrou a tendência de baixa. O que eu espero é uma retração de Fibonacci de toda essa queda, tá? A gente deixou um topo aqui no mensal na casa dos 48 mil dólares e depois disso a gente só teve queda. Agora nós estamos tendo uma reversão para alta, então o meu alvão para o Bitcoin no mensal é os 35 mil dólares. E aí a gente daria início a uma perna 5 diante. Mas como o mercado está maluco, pode acontecer de tudo de agora para frente, eu não duvido nada ele ir para romper os 60 mil dólares. Mas primeiro ele tem os pedágios aqui nos 27 mil dólares, temos uma resistência também nos 30 mil e o 61.8 de Fibonacci aqui no mensal nos 35 mil dólares, tá? Temos que observar que agora os indicadores, tanto o MACD, o Estocástico, quanto o RSI, saem da região vendedora e apontam para uma região compradora. Então os 35 mil dólares é perfeitamente viável, tá? Então quando você olha para o gráfico do semanal também, você consegue ver que o Bitcoin vai entrar em forte tendência de alta, está deixando o pivô de alta gigantesco. Veja, nós temos um pivôzinho que fica mais visível no diário. E eu vou olhar para essa região aqui como um gigantesco ombro, cabeça a ombro, tá? Pessoal, olha isso aqui, ó. Um gigantesco ombro, cabeça a ombro, que se formou aí dessa forma meio feio, parece um cara com o olho torto, né? Mas a gente tem aí o Bitcoin fazendo essa grande formação. Vou tirar esses indicadores aqui. Aqui temos as resistências. O que a gente tem que fazer agora? Romper essa média de 200, tá? Essa média de 200 é onde o preço vai ter que brigar aí para romper. Média móvel de 200 aqui está nos 25 mil dólares cravados. Vamos ver se o Bitcoin vai explodir os 25 mil dólares. Aí ele vem para testar os 30, vem para testar os 35. Primeiro ele tem que passar por essa média móvel de 200 e pela última resistência aqui que é os 25 mil e 200 dólares. Vamos ver se ele vai ter essa força compradora para passar dessa região. Eu vou até subir a régua aqui, tá? Por os 25 mil e 200 dólares. E eu deixo aqui uma resistência para vocês. Quando vocês olham para os indicadores no semanal, estocástico subindo, RS subindo, MACD subindo. E no diário também não é muito diferente. Como eu falei com vocês, nós temos um pivô de alta belíssimo aqui no diário. Vamos buscar altas mais fortes. Falei com vocês que isso poderia acontecer. A gente tinha perdido a bandeira. Acabamos caindo aqui, tá pessoal? Então vou desconfigurar essa bandeira. Vou pegar aqui esse topo que está sendo rompido. A gente rompeu esse topo ontem. Então o mercado enquanto não perder fundos aí continua em tendência de alta. Média 8 vai cruzar. Média móvel de 20 períodos. Se explodirmos esses 25 mil e 200 aí alta até os 35 mil dólares aí. É o que eu espero para o Bitcoin, tá? 35 mil dólares seria meu balvo. Até porque se a gente puxar aqui uma retração de Fibonacci aqui, uma extensão de Fibonacci. Para ver aonde o preço pode parar. E com toda essa capitalização de mercado entrando, a gente pode aí ver pelo menos um teste desses 27 mil dólares aí. Brincando-se ali, já que ele já estartou esse Fibonacci. Essa foi a minha análise pelo Bitcoin no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Tornem-se inscritos aqui do canal. E lembrem-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima.